Não me perturbes, quero reclinar o meu peito no regaço da terra, descer no casulo de luz, pairar como a bruma na urze calada e perfumada da serra, e não perturbes o meu silêncio que dorme nas folhas das minhas mãos, na criança adormecida em mim, ficam as pegadas na presença dos silêncios, nos diálogos e gestos escritos na areia polida das minhas palavras, e não perturbes o meu silêncio que dorme nas folhas das minhas mãos, não perturbes estas folhas que rodeiam meu corpo, povoando esta alma de música que ninguém ouve, não quero miscelânias no meu poente, quero nascer os olhos em bocas de alegria, deixa ser-me criança, vestir de novo esta fantasia, e não perturbe o meu sonho, quero adormecer a noite, enganar a lua, morrer o passado, nesta inquietação desta chama nua. A CIDADE NO BRASIL